Tentando explicar aqui a técnica amaldiçoada da Kihara, acordo com o Panda, é muito similar aqui ao Mugen de Saturugou. Pois é, aquele mesmo esquema, onde você tenta chegar perto e anda infinitamente. Por isso, no meio de toda essa operação que eles estavam fazendo, ela se tornou a maior preocupação. Disse, não pela sua força, mas sim pela sua técnica amaldiçoada. Mas Dani, que missão é essa que você acabou de falar aí? Que tô entendendo é nada, então. Basicamente é que eles estão se infiltrando dentro de uma espécie de clube de luta, clube de apostas, sei lá como você queira chamar. Comandado pelo nosso mano aqui, Hakari, que já se diga de passagem, é extremamente poderoso. Eu acho que o próprio Yuta, ao citar ele aqui, fala que quando ele está em ação, ele é mais forte do que o próprio Okotsu. Por mais que a Maki diz que não, né? Mas beleza. Ele esteja aqui sendo generoso demais, mas acredito que o Hakari está no nível do Yuta. Negável que ele seja um dos personagens mais fortes de Jujutsu Kai. Tecnicamente falando, possui energia amaldiçoada infinita. Então sim, nesse quesito, ele é superior a Satoru Gojo. Por simplesmente aqui ser viciado em apostas, criou esse clube de apostas. Só que está mais para um clube de luta, envolve também aqui xamãs Jujutsu lutando entre si. Ou seja, ele quebra muitas regras do mundo Jujutsu trazidas pelos superiores. O ponto de querer ninguém envolvido com o colégio Jujutsu e os superiores, perto dele, quem dirá que nesse estabelecimento. Antes de continuar, eu vou pedir aqui para vocês deixarem um like. Se inscrever quem não é inscrito, é muito importante. E se caso você quiser ajudar o canal, temos a opção aqui de seja membro liberado. O jogador e companhia se infiltram aqui para tentar conversar diretamente com ele, já que eles precisavam da ajuda dele. E dessa confusão toda aqui, rara aqui, acaba encontrando o Megumi e o panda tentando invadir. Simplesmente reconhece ele, sabendo aqui que eles fazem parte do colégio Jujutsu. Rapidamente pega o celular aqui para tentar ligar para o Hakkar e avisar ele sobre tudo. O máximo que ela consegue fazer é apertar aqui o botão de ligar, só que ela é simplesmente barrada aqui pelo Megumi. Invoca aqui para cima dela, cão divino que chega se aproximando dela. Rapidamente se afasta, é repelido, inclusive com toda a força, para cima do Megumi. Ele entende que realmente o cão divino saiu voando e não conseguiu se aproximar dela. Ela se aproveita aqui dessa distração para correr pela porta aqui e tentar avisar o Hakkar. O panda, na tentativa de impedir ela, tenta correr atrás dela, mas fica infinitamente correndo atrás, porque não consegue se aproximar. Inesperadamente o cão divino aparece na frente da porta e ela simplesmente trava, fica imóvel. Megumi chega à conclusão aqui que então a Kihara se emparei não pode se aproximar dos alvos. Só que o Megumi continua sendo atraído pelo cão divino e vice-versa. Os dois não conseguem se mover para longe um do outro. Mostrado aqui ligeiramente que na bundinha do panda tem uma marca. Enquanto isso aqui, a conversa entre o Hakkar é que Yu Yuji é interrompida pelos toques aqui do telefone do Hakkar. E logo em seguida ele parte para cima do Itadori, já porque mesmo diz aqui, né, uma chamada de Kihara. É um sinal de emergência, então ele já sabia que o Itadori estava envolvido nessa história toda. Voltando aqui para entre aspas a luta entre o panda, aqui o Megumi, contra aqui a Kihara. Basicamente é o que o Megumi fala aqui tentando convencer ela, que agora eles não estão aqui do lado do colégio Jujutsu. Por acaso é que ela não está sabendo o que está acontecendo em Tóquio. Eiras que foram formadas aqui em vários lugares estão alheias. Aqui um caso de terrorismo Jujutsu sem precedentes, caso aqui ele está falando sobre o jogo do Aba. Nós precisamos da ajuda do Hakkar. Ela diz aqui, foram vocês que deixaram a gente de fora antes. Bem feito. Ele entende que a culpa aqui vem dos superiores, já que ele pergunta o que aconteceu entre vocês e os superiores. Diz que não concorda com nada e etc. Sempre aqui o Satoru Gojo limpa aqui as besteiras que eles cometem. Também ela não entende aqui porque que veio pedir a ajuda dele, já que tem Satoru Gojo. É aí o que o Megumi diz aqui, né? O Gojo sensei foi selado, foi por isso que perdemos. Ela faz essa carinha aqui, já que ela não entende, não faz ideia. Mas acreditaria aqui que Satoru Gojo seria selado ou que perdesse alguma batalha. Eles compreendem, é realmente, a Kihara não vai acreditar na gente. Por isso aqui que o Megumi fica sem escolhas aqui, invoca o escape do coelho. Invocar todos esses coelhos, ele nota aqui que tem várias marcas em cada um deles. Posteriormente, todos eles aqui tentando atacar ela, não chegavam perto. Quando que basicamente ela aqui, ela pensa, minha técnica amassada, marca energia amassada. Então todos esses Shikigamis aqui são tratados exatamente do mesmo jeito que o usuário. Assim como aquele cão de antes foi atraído até você. Seus Shikigamis vão te esmagar e sufocar, ou seja, ia meio que matar aqui, entre aspas, o Megumi. Quando que ela simplesmente elimina todos com apenas um movimento. O Megumi, que não é bobo nem nada, já tinha se aproveitado de tudo isso pra subir aqui em cima. Por ter notado tudo aqui, ele pergunta, né, se o panda tem uma marca aqui. O panda entende que sim, é, tá aqui bem na boca. Conta que o Megumi também acha a marca dele. Quando ele diz aqui, eu entendi, essa técnica amassada é baseada em uma constelação, que é a Cruzeiro do Sul. Por conta aqui do nome Acrux. Basicamente ele explica aqui que inicialmente ele pensou que a técnica da Kihara atribui uma estrela do Cruzeiro do Sul para cada alvo. Começavam eles a ficarem a uma certa distância de cada um. Resumidamente falando aqui pra vocês de uma forma um pouco mais simples. Tudo vai depender da sequência aqui em que eles formarem aqui as posições de cada um. Por exemplo aqui, o panda tem a Imai, o Megumi e a Crux, o dela é desconhecido. E da outra aqui é a Gakru, caso aqui é a porta. Então nessa sequência aqui, um é atraído e repelido pelo outro. E a posição que eles fizeram aqui, o panda fica aqui, o Megumi aqui, a porta ali e tal. O Gumi e o panda são repelidos, logo ela e a porta também são. Então ela não consegue atravessar aqui a porta. Basicamente aqui ele descobre uma sequência em que ele consegue capturar ela. No caso não ele, mas assim o Cão Divino. Não tinha desfeito, ele simplesmente deixou o Cão Divino aqui atrás de uma parede aqui. Já que os dois são atraídos, ele ficou preso. Não conseguia ser atraído um pelo outro por conta dessa parede. Fez aqui com que a Kihara ficasse entre os dois. Logo aqui, ela no meio aqui dessa atração aqui. O Cão Divino saindo pela parede, ele vai ser atraído, independentemente do que tiver no caminho dele, até o Megumi. Inclusive aqui, ela tá bem no meio. Logo dá certo, ele consegue aqui agarrar ela, indo em direção ao Megumi. Estavam sendo atraídos e ele consegue aqui forçar ela contra o chão. Simplesmente larga ela assim, sem mais nem menos. Aqui se ajoelha pedindo aqui, por favor, estamos sem tempo. Escute o que temos a dizer. Do nada, enquanto eles estavam conversando aqui, alguém aqui quebra a porta atravessando ela. Nada mais é do que o Itadori aqui, que tá tomando o maior pau, do Hakari. Coisas aqui estão numa, entre aspas, luta insana. Basicamente, eu já tinha narrado, então eu vou deixar aí no comentário fixado. Então, essa aqui é a técnica modo suado. A Kahari, que é meio que difícil de explicar, mas eu achei aqui uma maneira bem rápida e simples. Se você tá de bobeira aí, vai conferir essa luta aqui, maluca.